Olá trilheiros, olá trilheiras, tudo bem com vocês? A gente vai dar início hoje em mais um informativo comentado aqui no Trilhante. Pessoal, a gente vai trabalhar hoje um julgado de direito administrativo. A gente vai falar basicamente sobre aposentadoria de servidor público. Será que para um determinado servidor se aposentar, ele deverá cumprir cinco anos, um prazo constitucionalmente previsto, no cargo efetivo ou na classe da carreira na qual se pleiteia a aposentadoria? Basicamente é esse o questionamento que o Supremo Tribunal Federal se debruçou e que vai ser o objeto de análise aqui na nossa aula de hoje. Pessoal, antes de qualquer coisa, é possível aposentar por um regime próprio ou por um regime geral da Previdência Privada. O regime próprio é aquele aplicável para os servidores públicos e por isso que ele tem um delineamento constitucional. Isto é, está previsto na Constituição. Essa previsão se encontra no artigo 40 da Constituição Federal. E é interessante a gente observar que a grande controvérsia do caso de hoje na verdade trata de um dispositivo que já foi até mesmo revogado. A gente está falando aqui do artigo 40, em parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, que é a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 20 de 1998, na qual fala que o servidor público, para fins de aposentadoria voluntária, ele deverá cumprir o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos do cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. A grande discussão da aula de hoje é se esses cinco anos mencionados aqui nesse dispositivo se refere ao cargo efetivo ou à classe da carreira. A gente sabe que existem diversas classes. Você que vai passar para promotor de justiça, por exemplo, você vai entrar como promotor de justiça substituto, depois você vai se tornar promotor de justiça de entrança inicial, depois promotor de justiça de entrança final, e essas variações de classes também são acompanhadas por variações de remuneração. Então, o que a gente está querendo discutir aqui é se o servidor público, para fins de aposentar, precisa cumprir cinco anos no cargo ou cinco anos nessa classe específica na qual se pleiteia a aposentadoria. Esse segundo slide, pessoal, é só para demonstrar que esse dispositivo, que é o parâmetro da controvérsia da aula de hoje, ele já foi revogado. A atual redação do inciso terceiro fala que, na verdade, nem sequer menciona nenhum prazo de cinco anos. Fala-se apenas em idade mínima de 62 anos para mulher e 65 anos para homem, no caso de aposentadoria, no âmbito do serviço público federal. No âmbito dos estados, distrito federal e municípios, será uma lei própria, uma lei complementar própria, que determinará qual será a idade e as condições adequadas. Pessoal, o Supremo decidiu que, de fato, os cinco anos que precisam ser observados pela redação anterior da Emenda Constitucional de 98 é no cargo efetivo, não necessariamente na carreira. Portanto, basta que você tenha cinco anos na carreira na qual se deseja a aposentadoria para que essa aposentadoria, de fato, seja requerida junto aos órgãos competentes. E quais são os fundamentos, pessoal? Basicamente, o Supremo entendeu que a variação nas carreiras trata-se de um provimento derivado, ou seja, não é um provimento originário, não é um provimento que parte de um nada, ele deriva de um provimento que lhe é anterior, daí o conceito de provimento derivado. E, nesse caso, vale aqui uma interpretação mais favorável ao servidor público. E, mesmo que você não tenha cinco anos nessa classe na qual se pleiteia a aposentadoria, os proventos vão ter como base exatamente a classe final, a última classe ocupada pelo servidor antes de requerer a aposentadoria. Pessoal, e com isso a gente encerra a aula de hoje. Pessoal, e com isso a gente não tem que fazer.